Oi Tata Lovers, tudo bom com vocês? Eu tô falando meio baixo porque minha família ainda tá acordando e eu não vou começar o vídeo gritando já, né? Hoje eu vou fazer a minha rotina de autocuidado, tá? Uma rotina saudável pra sua saúde mental e pra sua saúde física. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu preparei uma rotina lá no meu Insta, quem não me segue já segue lá pra vocês verem essa rotina incrível ou pode seguir através desse vídeo, tá bom? Eu vou adaptar a rotina de acordo com o meu estilo de vida, porque eu falo lá no final que se não der pra fazer alguma coisa, tá tudo bem. Eu tô fazendo muito assim, né? Com a mão. Ai, para. Antes de começar o vídeo, não esqueçam de se inscrever muito aqui embaixo, ativar o sininho das notificações e é isso. Bora pro vídeo. O primeiro passo da rotina, gente, é acordar cedo. Agora são 8h18, tá? Eu tinha colocado o despertador pra 8h30, mas eu não sei porquê, acho que eu tava ansiosa pra gravar. Sim, eu sou assim. E aí eu acordei um pouco mais cedo. Olhem o dia. Tá tendo uma obra lá na frente, então tá feio esse cenário, né? No meu Insta eu coloquei... Calma, que a luz tá pra cá. Eu coloquei a importância de vocês acordarem cedo pra liberar uma substância que é a serotonina. Quando minha mãe acordar, ela vai explicar melhor pra vocês, tá? Porque eu sou meio... Minha mãe já acordou e ela vai explicar pra vocês, tá? Oi, gente. Bom dia. A serotonina é um neurotransmissor que nós psicólogos chamamos de hormônio da felicidade. Na realidade, vai trazer muito bem-estar, vai trazer muita leveza para os seus dias quando você estimula esse neurotransmissor da serotonina. Então, comer bem, fazer atividades incríveis que a Tatá tá ensinando aqui, é o caminho de liberar essa serotonina no cérebro. É isso, gente. Ó, uma explicação bem rápida e bem boa pra vocês. E agora eu vou tomar meu café. Agora eu vou me trocar... Ai, tô meio inquieta. Queria dizer que aquele mamão não era meu, tá? Porque eu não gosto. E é isso, eu vou estralar o dedo e vou aparecer aqui trocada, ó. Essa com certeza vai ser a pior transição que você vai ver no dia de hoje. Mas tudo bem, é que eu não lembro a posição que eu tinha parado. Enfim, agora eu vou fazer uma meditação, tá? Eu vou fazer uma meditação bem curtinha, assim, e depois já vou caminhar com os meus cachorros. Acabei de fazer a meditação. A meditação me deixa muito mais leve, muito mais tranquila. É ótima pra começar o dia mesmo, assim, de verdade, porque por enquanto eu só tomei o café da manhã, né? Agora eu vou passear com os meus cachorros. Eu tenho que falar meio baixo, porque se eles ouvem a palavra passear, eles já ficam todos loucos. Quem vai passear, Nini? Gente, tô aqui com eles já. Eu tô de máscara porque tem uma regra aqui no condomínio, que a gente não pode sair sem. Se sair sem, leva muita. Mas enfim, gente, eles amam passear. Olha isso, ficam todos felizinhos. Além de deixar os meus cachorros felizes... Ai, o grão tá me puxando. Você ainda tem um tempinho pra caminhar também, né? E é muito bom pra nossa saúde dar uma caminhada, pegar um solzinho também. Agora eu vou caminhar com a Inarinha, tá? Eu só ia dar uma passeada com os cachorros porque eu tô muito sedentária esses dias, né? Que antes eu fazia exercício no começo da quarentena. E aí eu fui parando aos poucos e hoje sou assim mesmo. Só que eu não vou gravar lá porque a gente vai caminhar fora do condomínio e eu tenho medo de levar meu celular, tá? Então, quando a gente voltar, eu gravo mais pra vocês, tá? Gente, tô morrendo, sério. Não sei se dá pra perceber, mas eu fico muito vermelha quando eu sou. Mas enfim, a gente andou por 40 minutos aproximadamente. E agora eu vou tomar água, tá? Porque eu tomei já hoje de manhã um copo. Aí agora eu vou tomar outro copo. Porque eu também lembrei vocês que é sempre bom a gente tomar água. Bom, pessoal, o próximo passo da rotina seria organizar os estudos. Eu tenho que organizar, sim, algumas coisas. Mas a minha família tá tomando sol, então vou aproveitar e tomar um sol que tá um calor do cão aqui na minha cidade. Já tomei sol. Olha, mudou nada. Um pouco eu vou almoçar e vou explicar antes uma coisa. Eu falei assim, almoçar alguma coisa saudável, certo? E aí eu falei pra minha mãe, mãe, a gente vai ter que comprar salada, essas coisas. Aí aqui em casa vai ter macarrão com almôndega. Aí ela falou, macarrão, tipo, como é carboidrato e almôndega, como é uma proteína, já é uma coisa que seu organismo precisa, sabe? Eu não tô comendo um, sei lá, um pastel, sabe? É uma coisa realmente que é nutritiva. Ela falou também que comer saudável é comer pouco, assim, o necessário pro seu organismo. Não mais do que isso. Eu tô marcada aqui porque eu acho que eu fiquei assim. Agora é a hora do descanso. Então eu coloquei lá na listinha que você faz o que você quiser, que seja prazeroso pra você e que também não exija muito esforço. Então eu estou tomando um sol, porque é uma coisa que eu amo fazer e é só ficar, tipo, ouvindo uma musiquinha e tal. O horário de descanso acabou, tá? Eu assisti TikTok, tomei um pouco de sol. E agora é a hora do banho, tá? Lembrando que é um banho com atenção plena. É muito legal você sentir todas as texturas do seu corpo, todos os cheiros, assim, do shampoo, do sabonete, do condicionador, enfim. Muito, muito legal, tá? Façam isso em casa. Quando eu fiz o post, a Duda e a Maguti comentou que é muito importante também depois do banho a gente se hidratar. E eu uso esse hidratante aqui de corpo, tá? E também vou hidratar minha boca com isso daqui. Quem comeu frutinha? Agora é a hora da fruta e os meus cachorros amam fruta. Então eu dei um pouquinho de pera. Não sou muito da fruta, viu, gente? Não sou muito de comer. Mas tá na rotina e eu sei que é bom pra mim, pro meu corpo. Então vou comer e tomar uma aguinha depois. Bem saudável. Outra coisa muito importante é que eu coloquei uma roupa confortável, mas eu não coloquei pijama. Porque senão a gente fica, a gente cria essa tarde, tipo, como se a gente estivesse cansado e a gente fica com mais vontade de dormir. Então pra gente ficar mais ativo, mais produtivo, já que daqui a pouco é o horário de trabalhar ou estudar. É muito bom a gente ter uma roupa, assim, confortável, mas não sendo pijama, entendeu? Agora seria o horário de trabalhar ou estudar. E eu não faço nenhum dos dois. Tô brincando, mas a minha faculdade vai começar dia 8 de setembro. E eu ainda tô com as coisas no meu fichário do primeiro semestre, entendeu? Então eu vou dar uma organizada, assim, pra quando começarem as aulas eu já tá preparada. Outra coisa que eu preciso fazer é, eu tô organizando os certificados, porque eu fiz uns cursos, assim, durante a pandemia, enquanto eu não tava tendo aula. E aí eu tô, eu coloco tudo nessa pastinha. E nessa pastona aqui eu coloco todas as anotações que eu faço dos cursos, entendeu? Eu vi um dos cursos que tem um livro, enfim. Então eu preciso organizar isso também, meu Deus. Agora é o momento de interagir com a família e com os amigos. Eu vou ligar por FaceTime, acho que pra minha avó, talvez pra minha tia e pros meus amigos. Aí vocês vão ver eles dando um oizinho pro canal, tá? Gente, foi mais legal do que eu esperava. Eu achava que eu ia pedir pra cada amigo dar um oizinho, assim, pro canal. E a gente ia desligar, mas fazia tanto tempo que eu não falava com algumas pessoas, assim, por vídeo, que a gente ficou se falando por muito tempo. Então, por isso que não deu pra ligar pra todo mundo. Então, desculpa se algum amigo ficou de fora dessa. Também teve minha avó, que eu liguei, só que ela não apareceu. Porque ela é super vaidosa e ela não quis, mas eu liguei pra ela também. E eu tentei gravar a tela com som. As pessoas estavam falando, oi, Tata Lovers. Eu tento gravar com som, mas não é de nenhum jeito. Então, eu gravei sem som mesmo. E por isso ficou essa musiquinha de fundo. Agora é a hora da janta, tá? Porque já é a noite, são 8 da noite. Pra vocês verem o quanto de tempo que eu fiquei falando. As pessoas gemineando, né? Assim. E aí, aqui em casa, a Catrinha falou assim. Ai, vamos fazer miojo do Tik Tok. Aí foi uma tentação? Foi uma tentação. Só que eu coloquei lá. Comer algo leve. Algo leve e saudável. Alguma coisa assim. Porque não é bom a gente comer muito e depois ir dormir. Porque eu ouvi boatos que a gente tem pesadelo. Mas além disso, tipo, você dormir com a barriga pesada. Ruim, né? E aí, eu tô fazendo um arroz. Eu vou comer com um pouquinho de almôndega com molho e kibe. Agora já é a noite, né? Então, seria a rotina da noite. Eu jantei por enquanto e o resto eu não fiz. Porque... Ai, não pode andar sem máscara aqui. Eu tô indo pra casa do meu namorado. Mas eu vou tentar fazer o resto lá. Tá? Então, é isso. Só pra explicar. Porque eu mudei de local. Acabei de fazer minha meditação. Só de 4 minutos, tá? E aí, agora eu vou assistir o Tik Tok. Aí, o que vai acontecer? Como esse daqui não é meu quarto. Eu não vou organizar, né? O dono do quarto que tem que organizar. Bom, gente. Já estou no dia seguinte. Vocês estão vendo que eu tô em casa, de volta. Já é de manhã, enfim. O que aconteceu, afinal, foi o meu momento prazeroso foi assistir uma série. E eu fiz a meditação, como eu mostrei, né? A única coisa que eu não fiz, assim, que eu não segui da rotina foi dormir cedo. Tipo, eu fui dormir 11h30, eu acho. Mas pra mim já é cedo, né? Antes da meia-noite. Não sei. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram dessa rotina saudável, comentem muito aqui embaixo. Curtam muito o vídeo. Ativem o sininho das notificações. E se inscrevam no canal, tá? Compartilhem também com todos os seus amigos. Pra eles fazerem essa rotina incrível também, que eu preparei pra vocês, tá? É isso. Tchau.